Que recursos o governo federal está disponibilizando para os estados e para os municípios para investimento na mobilidade do setor urbano? A gente está aqui hoje para comemorar o repasse de R$ 75 milhões para o estado do Mato Grosso do Sul. Três contratos já foram assinados, Ponta Porã, Paraíso das Águas e Sonora, num total de R$ 22 milhões e o restante, os R$ 53 milhões, já são propostas que foram selecionadas, foi publicado agora no dia 1º de abril a portaria e agora é só um pequeno trabalho burocrático que precisa acontecer, mas já está tudo garantido e logo os contratos desses outros sete municípios serão assinados. Então é um repasse de R$ 75 milhões para o estado pelo pró-transporte para auxiliar na qualificação viária, entre outras obras, para a mobilidade urbana, para melhorar a situação de transporte e mobilidade das pessoas aqui no estado. Essa é a requalificação, mobilidade, os corredores de ônibus, as principais avenidas, desses locais? Exatamente, cada projeto tem sua especificidade a pedido da prefeitura, o que foi analisado foi isso, mas em síntese sim, são avenidas principais que precisam ser qualificadas, é isso que, os objetos principais desses dez contratos, três já assinados e sete que logo serão assinados. Aqui em Campo Grande a gente tem um problema muito grave de drenagem e recentemente o prefeito esteve em Brasília solicitando mais recursos para investimento, também drenagem, também na requalificação da região norte, isso ainda está em negociação, em Campo Grande está sendo contemplada também? Neste momento, ainda não, essas propostas estão em análise, estão em uma fase anterior, mas estão lá com empenho sim, o prefeito esteve lá conosco, tem toda a prioridade nessa análise desses projetos, tanto drenagem, que é mais na nossa área de saneamento, quanto de qualificação viária na área de mobilidade. Ministro, os concorrentes estão reclamando de atraso, em pagamento do Minha Casa Minha Vida, que já estiveram 90 dias, estão ameaçando inclusive paralisações dos bandeiros, ou seja, há algumas situações dessas aqui em Campo Grande. Tem alguma posição do Governo Federal em relação à liberação dos recursos do programa? Olha, a gente fez um reforço orçamentário e financeiro em março, a gente sabe que janeiro e fevereiro foram meses de um contingenciamento mais severo, agimos junto com a economia para conseguir um aporte adicional em março, regularizamos em parte, abril e maio tem uma situação positiva. Então a gente está tentando, a situação do governo, a gente precisa conseguir mais recursos, está aí a reforma da Previdência, lutando para que isso aconteça, para que a gente tenha esse ajuste fiscal e possa ter esse espaço. Então em maio, abril e maio, os recursos estão bem, a gente está trabalhando para a partir de junho conseguir melhorar a situação. O senhor considera que o programa está ameaçado? Ameaçado não, a gente fala que a gente tem que ter a responsabilidade e a prudência. Diferente do passado, o governo atual preza por fazer compromissos que possa cumprir. Então a gente está com o pé no chão e só assumindo aquilo que dá para ser executado. O programa tem 90 dias, é uma prioridade, Minha Casa Minha Vida é uma necessidade, a gente sabe do problema, mas temos que fazer a coisa com responsabilidade. Essa encomenda, é isso que o país precisa mudar. A gente precisa assumir compromissos com a garantia que serão cumpridos. O senhor está de qual o valor que vai ser liberado? Para os próximos meses? Abril e maio, Minha Casa Minha Vida tem rodado 300, 350, 400 milhões. Isso para todo o país, em todas as faixas. A gente tem que verificar qual é a demanda daqui, é por ordem cronológica de pagamento. A depender a gente verifica.